A polícia civil de Inhumas confirmou ter encontrado o corpo da cabeleireira que estava desaparecida. Neste áudio, um homem conta como encontrou o corpo. Nós estávamos lá beirando do mato, vigiando o meio lá para os porcos não invadir lá, está comendo demais. Olhou dentro do capim e viu uma mancha azul lá, pensou que era no sofá, velho. Ele foi abrir o capim, aí olhou e falou, tem um corpo de um homem aqui. Aí foi lá direitinho, não era homem, não era mulher. Ele chamou a polícia. Ele diz que o corpo estava num matagal. Eu estava lá dentro do capim, na beirada do mato, no meio do colonhão, certo? Só que o rosto, eu não consegui ver o rosto não, porque o capim estava lá na frente, eu vi só do pescoço para baixo. O corpo que foi encontrado no meio do mato, numa fazenda em Inhumas, foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal para passar por exames que podem ou não confirmar a identidade da cabeleireira. Lohane desapareceu no dia 26 de dezembro, depois de sair para poder pagar algumas contas. O carro dela foi encontrado no dia seguinte com uma marca de bala. E desde então, a polícia lançou até uma campanha para tentar encontrá-la. O delegado ouviu mais de 15 testemunhas e não conseguiu nenhuma pista. Infelizmente, nós estamos tendo dificuldade para estar aí pegando câmeras de monitoramento, porque muitos estabelecimentos apenas filmam a calçada, não filmam na rua. E também as câmeras aqui da cidade, infelizmente, não estão funcionando por problemas burocráticos. Lohane tinha três filhos. Ela estava casada há dois meses com o Marcos. A gente ia para Brasília, né? E aí ela foi para o supermercado, pegou os boletos e saiu para pagar a conta. Aí, quando foi por volta da meio-dia e meio, ela me ligou e falou que já tinha pago e estava no banco pegando um cartão dela. E aí ela já não voltou mais. O delegado de Inhumas, Humberto Teófilo, não deu detalhes do que teria acontecido com Lohane. Mas num comunicado oficial, ele disse que o caso foi esclarecido e deve apresentar à imprensa nesta quarta-feira.